Música Voltando aqui com Identidade Alagoana, depois desse rápido bloco de apoio cultural, né? Tem que rolar o apoio cultural aí pra galera, porque a gente vai fazer uma parte de uma rádio comunitária, né? E a rádio comunitária é sobreviver nisso, né galera? Então, é, peraí, vamos divulgar também. Assim, só divulgar aí galera, quem tiver interesse de botar sua propaganda aqui na rádio comunitária, é só entrar em contato, 3241 4827, a rádio precisa desse tipo de apoio, certo? Pra continuar, tem outro número aqui também, o Berner tá me lembrando, é o 3316 8672, você também pode ligar pra esses números aí pra pedir uma música, né? Sei que tá satanizado aí, né? 87,9, o pessoal aqui do Bebedouro, o Xana Jaqueira, a de Jacenses aí, que é onde o sinal da rádio comunitária pega, né? A gente sempre lembrar, mandar sempre um abraço pra galera, é muito bom tá aqui no Bebedouro fazendo esse programa, a gente curte muito. E aproveitando aqui, o Edson me lembrou, o Edson me lembrou também que, o microfone aqui dando pra mim, o Edson me lembrou aqui pra mandar um abraço pro parceiro aqui, Glaucio Busson, né? Busson, não sei, não sei pronunciar o seu nome dele, mas ele faz parte aí do Jornalex na mão, é ele justamente que tá fazendo essas, esses files aí, né? Com a divulgação das entrevistas das brancas que tão vindo aí, valeu mesmo o Glaucio, o Glaucio é o parceirão aí da gente, tá sempre ajudando, um ótimo profissional, fica muito bom, né? Os files que ele faz aí, dá pra ver, é só entrar na nossa página no Facebook, você vai ver lá. E também curtir, né? O Jornalex na mão, sempre tem notícias, o cara tá sempre produzindo shows, vou botar aqui, né? O teaser, né? Como é que fala? Não sei, vou ouvir aqui, o Jornalex na mão, ligado. E aqui, Gui Tunes, meu brother, salve! Traz aquelas bases aí pra gente fazer um bem molado, colega. E aí, mano, tamo junto, eu tô chegando. O ventinho tá quente, cê vai ver, compadre. Pra lá que vai, traz a Natasha e apoio. Eu quero ti, eu quero tiar. Jornalex, Andegraude, é aqui de Maceió. Jornalex, Andegraude, é aqui de Maceió. O teudo alternativo, tu vai ver o que é melhor. Então, esse som aí foi feito em parceria com o King Tunes, né? O Glaucio. King Tunes, grande parceiro nosso também, mora aqui no Caiçara, aqui nas proximidades. Mas faz um tempinho que o King Tunes não aparece por aqui, hein? Cobrar essa presença, cara. Nós somos parceiros aí, tamo sempre junto. Então, vamos continuar aqui na entrevista. Falar a próxima música que vai vir de vocês é a Liberdade, né? A gente vai fazer um som também aqui ao vivo. Mas aí, aproveitando que vai rolar essa música, falar sobre o clipe, né, cara? O que vocês fizeram, né? O clipe da música Liberdade. E aí, como é que foi pra fazer esse clipe? Teve briga também, não? Não, nesse aí foi tranquilo. A única, o único embaixo do clipe, assim, foi que o Lucas, a gente foi fazer um take de carro, tipo, a galera dentro do carro, aí o Lucas subiu na calçada. Eita! Dirigindo. Não tava prestando atenção, né, lá. Olhando pra câmera. E aí, pronto, pode falar aí, pô. Fez o teste. Deixa a defesa, eu alego, porque o cara da câmera tava sentado ali... Onde fica a direção? Depois da direção, ele tem aquele painel, assim, aquele lugar. Ele tava sentado ali, tampando o vidro. E eu não tava conseguindo enxergar direito a calçada. Então eu fui fazer a curva, assim, e eu não consegui enxergar, porque ele tava sentado ali com a câmera e tal. Ele tava tapando a visão, não é? Foi. Aí, eu quando fui fazendo a curva, assim, fiz a curva muito aberta e subi, assim, pá, a calçada. Mas não houve nenhum acidente, então. Não, não. Não, não saiu ileso, graças a Deus. Até a próxima estamos aqui, né? É, o Aldebaran, mas... Não tive que pagar nada, assim, né, foi no... Dentro do Aldebaran, imagina só se... Sei lá, batendo uma árvore. E a gente mora lá. Acho que o Barbirato, que foi o cara que cedeu a casa. Muito obrigado, João Barbirato, o cara muito legal. Ele ia... Não tem problema, não tem problema. Ficar muito peitado. E ele é... O pai dele é teu professor, Lucas? Não, ele é... Ele trabalha lá na UFAO. Ele era diretor lá do CETEC, mas eu não sei. Ele não trabalha mais como professor, eu acho. Entendi. Não leciona mais nenhuma matéria. Aí... Ah, então, no caso, aquelas cenas ali foram gravadas na casa desse... É, no Aldebaran. Aí, ele cedeu... O Júlia, que é amiga dele, ele falou com ele. Aí, ele cedeu a casa pra gente lá, gravam tudo lá. Aí, foi da tarde pra noite, assim. Foi bem legal. Foi gravado pelo Octavia Yuri. Da Octa Filmes, com o Arthur Van Gassi e o Lucas. E foi bem legal. Os caras fizeram uma edição muito boa do clipe. Eu gosto do clipe. Acho bem a cara da banda, carinhoso, sei lá. Alguma coisa assim. É fofo, né? É, é fofo mesmo. É, são muito fofos. Pronto. Agora, bicho, eu queria saber, aquele porquinho ali... O que é que... É porque, assim, né? Eu queria perguntar, porque quando você... Grande Nereu. Assim que você vê a imagem do clipe, já aparece porquinho, né? Tem algum significado esse porquinho aí? Como é que é? Na verdade, tem. Pelo menos, é o que eu sempre entendi. Que o Lucas, ele é palmeirense. Eita, ainda bem que o D2 não veio, porque o D2 também é palmeirense. Eu ia estar no B2 Tio, não sou campeão. Tamo junto. Ah, então é a maioria aqui, né? Então explica aí, Lucas. Você é o que é ser a mascota? Não, o porquinho estava lá, não era meu, não sei de quem era. Acho que era do dono da... Não, acho que não. Não sei de quem era o porquinho, mas ele estava lá e... E a gente ficou brincando lá, ele fazia um barulhinho estranho, assim, com a boca. E a gente passou a tarde brincando com aquilo. Todo mundo estava ficando irritado comigo já, porque eu estava fazendo aquilo no ouvido de todo mundo. Aí acabou que, pô, ele apareceu lá no clipe. Eu estava com a camisa do Palmeiras também no clipe, que gerou uma certa polêmica. Comigo, o cara que escolheu as roupas e minha ex-namorada também não gostou também, que eu estava com a camisa do Palmeiras, reclamando de cara feia. Mas eu achei show. Mas foi massa, representando lá. Tá vendo aí, ó, namoradas vão, mas o Palmeiras fica. Já pensei, ó. Beijo, Sofia. É isso aí, né, então. Opa, peraí. Não, agradecer a ela que apareceu lá no clipe e não cobrou nada. Nem processou depois. Tá certo. Eu achava, pensei, tem um significado. Eu tinha visto, acho, na página de vocês, algum comentário sobre esse negócio de ser do Palmeiras, né? Digo, não, mas vou perguntar. Porque tá lá, né? A primeira imagem que você vê é do porquinho, né? É, eu, foi... Mas ficou legal. Tem todas as cenas, né, Sebi, lá. Mas, além da ex-namorada dele ter aparecido, também foi outra Sofia, que é uma amiga minha, a Brainer, que ajudou a gente também. E a Daniela Moraes, que também tirou umas fotos nossas. E ela fica lá, uma partezinha bem rapidinha, fingindo que tá tocando teclado. Ah, eu vi. E o grande Vinícius, o grande Vinícius. É, o grande Vinícius. Grande fã da banda. Então, galera, agora, depois desse papo, né, vamos aproveitar, vamos tentar fazer aqui um som ao vivo. A galera trouxe violão, teclado. Então, vamos se arrumar aqui rapidinho pra tentar fazer esse som. Mas já a gente começa. A galera, vamos lá. Ou, trocou embala, essa música é homenzinho. Vamos lá. Um, dois, um, dois, três e... Eu era um homenzinho sem noção Eu sempre apanhava do meu pai E eu voltava da escolação Na cama sempre me acolhia em paz Eu lá parava a grama do quintal Minha mamãe ficava a me espreitar Amava muito jogar beisebol As sete horas As sete horas tinha o jantar Sempre uma briguinha aqui ou lá A coleguinha vinha pra me mostrar Tão sim as diversas Tão sim as diversas que inocência Como era ruim a viva e sem escola Eu era um homemzinho Eu era um homemzinho muito mal Meu amiguinho Meu amiguinho foi pego com ela sós Sempre uma briguinha Sempre uma briguinha aqui ou lá A coleguinha vinha pra me mostrar Calcinhas diversas Calcinhas diversas que inocência Como era ruim a viva e sem escola Então passei pro ensino médio Tédio Carros convencíveis E roupinhas de grife Então foi-se aumentando o tédio Isso foi assim até o fim É isso aí Essa foi a Troca em Bala ao vivo Aqui no estúdio E pra continuar vão ouvir a música do clipe Que a gente tava falando aí Liberdade Dentro da Dragona Volta já Eu tenho um pé de vontade À frente da porta E jamais deixaria uma fruta só Passei um tempo em saudade Juntando alegria Ergui a sacola E dei um nó Eu tenho um pé de vontade À frente da porta E jamais deixaria uma fruta só Passei um tempo em saudade Juntando alegria E guiai a sacola E dei um nó E o meu jardim está florando Hoje eu conheço a liberdade Já não cresço Não ouço a liberdade Não ouço a sombra 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 ٹ Se inscreva no canal Eu tenho um pé de vontade À frente da porta E jamais deixaria uma fruta só Passei um tempo em saudade Juntando alegria Ergui a sacola e dei um nó Eu tenho um pé de vontade À frente da porta E jamais deixaria uma fruta só Passei um tempo em saudade Juntando alegria Ergui a sacola e dei um nó E meu jardim está flor Hoje eu conheço a liberdade Já não cresce mais os céus Não mostro a sobração Hoje está flor Hoje eu conheço a liberdade Hoje eu conheço a liberdade Já não cresce mais os céus Não mostro a sobração E aí 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 5 horas 36 minutos Valeu, valeu 5 horas 36 minutos Estamos retornando aqui Com o programa Identidade Lagoana Vocês ouviram A música Liberdade Da banda entrevistada aqui Troca e Bola Siga no tribo Com equilíbrio, harmonia E disposição Lembrando aí Que o tribo Dia 22 de fevereiro Vai lançar aí O EP dele Lá no Linda Mascarenhas Vocês entrarem aí No nosso site No Facebook também Vão Vão ver aí direitinho Qual é o seu horário O preço Ele vai estar lançando O EP Quem comprar O ingresso antecipado Vai ganhar também E por último agora Carneiro Bomba Com o Scute Meu Bebê E aí Vamos retornar aqui Na entrevista Eu tava lembrando aqui Com o Berli Que a gente Ia conversar Sobre a questão Do Mina Alternativa A gente acabou Não conversando Como é que foi aí Foi você que compôs No caso Como é que foi isso aí As músicas Eu já troco em bala Até agora São todas minhas Aí a galera Faz os arranjos E tal Essa foi Uma amiga minha A Vicky Que ela namorava Que ela namorava Com um cara Que é amiga da Júlia Amiga do Lucas E só não é amiga do Felipe Aí a Júlia Sim Aí Como é Sim Ela namorava com Um cara do bigodinho Um cara do bigodinho Horroroso O Gabriel Passas Aí Eu Fiquei Aí Eu era Eu era Fim Bela Ele já ouviu Ele já ouviu E tudo E nem me bateu Ah é É Foi de boa Na certa Tá tudo certo É Agradecer ao Gabriel Também Pela inspiração Da música E pela guitarra Que ele postou Pro app Que ficou muito legal Aí A gente fez Aí Eu fiz a música Porque eu era Um pouquinho Eu era finzinho Dela Assim Aí A gente ainda Teve uns Uns É Foi isso Aí Mas a gente Teve um amigo A Vi Que é uma pessoa Extremamente legal Gosto muito dela Ela tá namorando Com um cara Que não tem um bigodinho Feio Não Ele só é muito Nerd E muito gordinho Mas só era isso É besteira Mas a gente Eu também nunca falei Com ele não Mas Aí foi isso Mas então As inspirações Das suas músicas São Geralmente situações Que acontecem com você Como é que é É De homenzinho Por exemplo Vem de todo lugar As inspirações Mas de homenzinho Eu fiz Inspirado num livro Que o Lucas me prestou De um autor chamado Charles Bukowski Que é falando sobre a infância dele Mistur Quente Aí eu fiz a música Pelo que eu li lá Não sou eu não Esse cara que Bebia vinho Escondido Fumava Não É o personagem Meu escancarado Estou brincando É porque Se a namorada A mãe da minha namorada Vem isso Ela vai pedir Para ela acabar Então é melhor Ficar de boa Então não é bom Entregar tudo Isso aí vai ficar gravado Lembrando que Isso vai ficar gravado Alguém vai poder ver Depois isso aí Meu velho Cuidado Beijo Tinha na Lúcia Gosto muito A senhora Olha aí Então e essa música Liberdade Como foi Ah essa foi Eu não lembro direito A primeira parte Eu lembro que Eu fiz Quando eu estava assistindo TV Assim Eu peguei um papel E escrevi Aí na segunda Aí a gente estava Indo Eu estava indo para o estúdio Para a gente ensaiar Aí a gente queria ensaiar Uma música nova E faltava Eu tinha essa primeira parte Aí a segunda parte Eu pensei em fazer Algum trecho Que a Júlia cantasse Aí eu fiz essa parte No ônibus Aí cheguei lá Mostrei para a galera Aí gostaram E a gente está aí Aí você fez No caso essa música Para a banda Mas no caso Você também toca No seu projeto solo É Eu primeiro Gravei ela Com o Felipe Aí botei No meu Soundcloud Aí depois A gente mostrou Essa versão da banda Que eu considero Bem melhor É bem melhor Que o solo É Eu prefiro Então mas E quantas músicas Vocês têm Já composta Do que o O EP Que a gente gravou agora Sim Vamos começar Quando é que Vocês estavam falando Aqui Quando é que Vamos começar A gravar Esse EP novo É Fevereiro A gente espera gravar Fevereiro já é agora Depois do Depois dos dois shows Aí a gente começa A gravar Então tá certo Mas isso aí no caso Vocês O repertório de vocês No show São essas músicas aí São essas oito Que vocês têm Ou tem mais Não Por enquanto São essas oito E mais dois covers Então show Dez músicas É Rapidinho Espero que a galera Curta aí A galera vai ter a oportunidade De curtir o primeiro agora No Tiberio Azul Já é Nessa próxima sexta aí É Sexta agora E o outro no Corujão Sábado é É Eu acho que vai dar Para mais gente ir Nesse do Tiberio Clube Fénix Ali é um espaço Bem grande É E a vontade da galera Eu acho que O O Sinharco Bajussara Não 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 tem a capacidade Necessária Para a vontade Da galera Que eu acho que Porque lota muito rápido É Acaba né Como a gente tava comentando aqui Acaba logo né O ingresso né Então é uma quantidade Limitada de pessoas Ali no Frenx já Então galera Né Dá essa dica aí né Vamos lá Quem quiser curtir Troca em bala É bem mais fácil Que é extremamente fã de cinema Vá no Sinharco Bajussara Que é extremamente Mais Quem é mais fã de música Vá lá no Alago Então é isso aí Vamos E mais música aqui né A galera vai fazer também Outro som ao vivo Vamos parar rapidinho aqui de novo Volta já O que é extremamente fã de música E aí O que é extremamente fã de música E aí A CIDADE NO BRASIL 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 COMO NO BRASIL A 건 costume de homem Tu gosta de bala de canela tu gosta de bala de canela mora da Júlia Tu gosta de bala de canela Nunca é muito fã a calma Oxe, é bom demais, brother Na moral Eu tenho tudo a ver Olha, Neu Aqui eu sou mais velho que vocês Eu quero respeito Eu queria agradecer vocês aí Pela presença, valeu mesmo Eu tinha marcado com o Berne Para vocês aparecerem aqui A gente ficou Marcando de novo Remarcando para quando lançar seu EP Mas eu sou atrasado e desligado Também que não tem o telefone Mas agora eu tenho Também no caso Que bom que o Berne Cumpriu o telefone aqui Na primeira vez que ele veio Eu tentei entrar em contato com o homem E disseram que ele não usava o telefone Isso aí foi uma complicação Infelizmente tem que aderir Realmente eu não queria nem ter mais celular É forte, tem que ter Tem que ter Mas é, muito obrigado aí pela oportunidade A gente gosta de som É o Marcelo, né? Que fez essa ponte É o Marcelo Melo Que fez a ponte para a gente vir aqui O programa de vocês é muito legal Tem poucos programas aqui assim, tá ligado? Que toca a música mesmo da terra Que vocês caçam a música, tá ligado? Que não é necessário o cara ficar lá pedindo Para tocar e tal É muito mais problema com vocês Esse tipo de entrevista Só agrega valor à cena da gente E muito obrigado mesmo Você é moral dele Não, mas eu tô aqui Lembrando Eu só tô substituindo o Diego, né, cara? O Diego é o nosso locutor principal aqui O D2 Eu não sou muito desenrolado não Então eu só substituo o homem aí De vez em quando Daqui a pouco Semana que vem Ele tá de volta O bicho tava cansado aí do show de ontem A gente foi lá Aproveitou muito o show do Mr. Freeze Manda um abraço à galera Todo mundo do Mr. Freeze Muito bom Tomara que hajam outros shows desses aí Lembrando que Dona Maria tá voltando também Outras bandas E eu só queria mandar um abraço O Fernando, né? Quer falar? Eu só queria mandar um abraço Pra Felipe, né? Felipe Um abraço pra galera das bandas Que eu trabalho junto Que eu dou uma força Pra Floresíaco Pra Flames & Woke E pra Da Fláfá também E o último abraço Que eu vou mandar pra minha mãe Viu, mãe? Te amo Eu queria mandar também um abraço Pro Rafael Que foi o baterista Que gravou o nosso EP E que na verdade Foi o tecladista Que gravou o EP Eu não gravei Só pra apostar E Um abraço pra ele E me dizer Rafael A gente vai usar você de novo Então é isso galera Agradecer aqui Ao Lucas também A Júlia Vocês querem mandar um abraço Pra alguém, né? Talvez Se mandar pra pessoal Do meu colégio Que tá escutando aí Talvez Talvez Não vai mandar Talvez É não, mas Depois eu mando pra ele É mais ou menos Vai ficar assim mesmo Mas obrigado aí Todo mundo que escutou a gente E procura a gente No SoundCloud No Facebook Que vão nossos shows Porque A gente ensaiou hoje Antes de vir pra cá E eu digo uma coisa O som tá muito bom O som tá muito bom Olha aí Tá, tá, tá Um negócio Dia 7 aí galera O Berlio tá chorando aqui do meu lado Ele não gosta dos nossos comentários Eu vou mandar só um abraço pro meu brother Até semana que vem Até semana que vem Semana que vem Lembrando Davi da USP Vai tá por aqui Certo? Chega